Depois de uma longa espera, o console portátil Odin finalmente chegou aqui em casa. Comprei no dia 10 de janeiro desse ano, e chegou a uns 3, 4, 5 dias atrás. E esse vídeo aqui é um vídeo honesto, sem grande roteiro, sem pensar em nada, só vou dar minhas primeiras impressões do que eu sinto desse console. Ele é muito bom, mas não é perfeito, tem algumas coisas que poderiam melhorar, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, deixa aqui o like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. A-Y-N Odin. É assim que se fala o nome da marca. Não é A-In, eu já mandei até e-mail pra eles perguntando, e eles me confirmaram que é soletrando. Em inglês fica A-Y-N, em português A-Y-N. Mas você pode falar A-In também, não tem problema. Eu sempre me pego falando A-In, sem querer. Ele pra mim é um console muito próximo do perfeito. Atualmente, no mercado, não tem nada igual a ele. Nesse tamanho, nesse preço, nessa potência. O único que se aproxima dele é o X18S, que custa muito menos. Ele consegue rodar as mesmas coisas, mas não com perfeição. O que esse daqui, com os ajustes certos, é bastante capaz. Ele já vem com um sisteminha, com um launcher muito bonito. Eu gosto muito desse launcher que eles fizeram. É muito parecido com o launcher do Retroid. Eu organizei os meus emuls mais ou menos assim. Em branco, são os que eu baixei da Play Store. Em preto, são os melhorados que eu baixei por fora da Play Store. Assim, eu sei mais ou menos onde atualizar cada um. Pode ser que isso mude em breve, eu só estou usando assim por enquanto. Uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse launcher é que eu não consigo arrastar de cima pra baixo pra poder ter acesso fácil às notificações ou alguma coisa assim. Eu, pelo menos, só consigo se eu abrir algum outro app e aí arrastar de cima pra baixo. Talvez tenha outras formas que eu não saiba exatamente. Eu sei que em breve o launcher vai receber um update, e por dentro dele a gente vai poder ver a capa dos jogos e abrir os jogos diretamente pelo launcher. Por enquanto, ou você precisa abrir através dos emuladores, como eu estou fazendo, ou você precisa instalar um front-end como o Diggy ou o Pegasus, o Reset Collection, o LaunchBox. Todos esses que eu falei agora são ótimos front-ends pra organizar a sua biblioteca de jogos de forma visual. Eu estou aguardando esse novo update deles, que é pra sair dentro dos próximos dias. Assim que sair, eu vou fazer um vídeo no canal testando o novo game launcher deles. Então se inscreve aí se não estiver inscrito. E bora continuar aqui dando algumas primeiras impressões. Eu estou só criticando, tá? Mas é um console perfeito. Apesar de parecer críticas, são críticas pequenininhas, são coisinhas que eu percebi. Mas tirando essas coisas que eu estou falando agora, que são pequenas, vocês estão vendo, ele é absolutamente perfeito. Em construção, é, tipo, incrível. Ele é de plástico, mas ele parece de metal, ele tem um equilíbrio certo de peso e tamanho, que dá a impressão que ele é metal. Ele é bem sólido. Eu diria que é melhor construído do que qualquer coisa que a Nintendo ou a Sony já fizeram. Qualidade de construção é absolutamente incrível. Eu amo o detalhe do LED, aqui do analógico, da lateral, e a gente pode desligar elas individualmente. Os gatilhos são analógicos, o que é absolutamente perfeito. Acho que é o meu primeiro console portátil com gatilho analógico, o que deveria ser um padrão. A única coisa que me incomoda é a posição do select do start. O select poderia estar aqui na esquerda, em cima, e o start aqui na direita, em cima. E poderia ter mais dois botões aqui embaixo, um pra voltar e um pra home. Porque pra voltar dentro dos apps, eu tenho que arrastar a tela da esquerda pra direita. E eu queria muito ter um botãozinho, ao invés de ficar arrastando na tela. Tem um botão de home aqui em cima, mas aqui deveria ser o start. Várias vezes eu tô jogando, de repente eu aperto o start rapidinho, porque no switch, aqui é o start. E eu saio do jogo, volto pra home. Então pra mim, esse posicionamento do select start é só o que tira a perfeição dele. Podia ter muito bem quatro botões aqui nas extremidades da tela. Fora isso, eu não tenho o que falar. A ergonomia, a maneira que os botões são pressionados. Esse analógico parece muito com o analógico de switch. Mas ele não é. Apesar de externamente ele parecer um analógico de switch, ele é muito mais parecido com o analógico de vita. Porém, ele pode ser substituído por um analógico de switch. Achei isso interessante, porque um disco daqui pode parar de funcionar. E aí a gente vai poder ter reposição no mercado, porque tem muito analógico de switch. Ou clone de analógico de switch por aí. O D-pad é bem interessante. Acabei de perceber que ele tem uma dancinha. Eu não faço pressão, ele se mexe bastante. Mas ele tem um clique bem bom no final dele. É um D-pad bastante confortável. Muito parecido com o do PS Vita. E esses dois botões aqui atrás, eu adoro eles. Principalmente no RetroArk, eu programei eles pra fechar o jogo. Então se eu apertar eles duas vezes, eu saio do jogo. Não tenho reclamações. Tá, claro que a principal reclamação é o preço. É três vezes mais caro, quatro vezes mais caro do que um X18S da Polkiri. Que você compra no AliExpress e chega em 15 dias na sua casa. Esse daqui demorou muito tempo. Contando com frete e com taxa. Eu paguei mais ou menos 3 mil reais em tudo. Mas o console só ele. E frete custa 2 mil reais mais ou menos. É que eu acabei comprando também o Super Pack. Que veio com um dock. Eu vou fazer um vídeo sobre ele em breve. Mas já posso adiantar. Tem uma coisa que me incomoda. Sempre que eu vou colocar o meu Odin no Super Dock. Eu fico com medo de arranhar ele aqui embaixo. Então eu sempre ponho com muito cuidado. E parece que já tá levemente arranhado aqui assim. Dá medo. Dá medo de ficar colocando. Parece que vai ser algo que vai arranhar ele aqui embaixo. Talvez não tenha jeito. E o meu Odin com o tempo vai ficar todo arranhadinho aqui embaixo. Fora isso, tudo que eu coloco aqui dentro roda. É isso que é a beleza dele. Eu tenho aqui os emus de GameCube, de Wii, de PSP, de Playstation 2. E tudo que eu vou jogando aqui assim. Tá rodando muito bem. Melhor que todos os meus outros consoles. Num corpo muito melhor. Ele é mais potente. Mais bonito. A pegada é melhor. Ele é bom em todos os sentidos. Mas é mais caro. Eu tenho uma visão que eu sempre repito aqui nos vídeos. É que até o final do ano. Eu acho que eu vou tá abrindo algum console da Umbernic. Ou da Polkiri. Que vai ser mais potente ainda do que o Odin. E eu vou falar. Não acredito que um console nesse preço tá performando melhor do que o Odin. Então vamos cruzar os dedos aí pra isso acontecer. Porque apesar de eu amar o Odin. Eu quero que a concorrência supere ele também. E a gente consiga melhores e melhores consoles. Essas são minhas primeiras impressões do Odin. Eu ainda vou fazer um vídeo de review. Mostrando todo um tutorial de como eu configurei o meu. E você também poderia configurar o seu. E aí eu vou me aprofundar bem mais sobre os limites do Odin. Espero que você curta esse tipo de conteúdo. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.